Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal e a Binance acaba de implementar uma nova funcionalidade em sua plataforma para impedir manipulação de preço. Mas antes de tudo, te convido aí a se inscrever, ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e deixa um like nesse vídeo também se esse conteúdo for útil para você. Bom, então a Binance acabou de implementar uma medida contra a autonegociação de criptomoedas. E qual que é essa ideia? Como que isso é utilizado para manipulação? Pois bem, ela vai começar a identificar ordens que são publicadas no sentido de colocar uma ordem de compra ao mesmo tempo que a pessoa tem uma ordem de venda. Até então, você pode falar assim, ué, mas a pessoa vai comprar o Bitcoin a preço X para vender a preço 2X. É o mais óbvio, porém, aí é que tá, não se trata de negociações dessa forma, isso daí é o básico, né? Ou você colocar uma ordem de venda a um preço alto e uma ordem de compra a um preço baixo. A gente tá falando de coisas que acabam não coincidindo, né? Então a pessoa vai colocar uma ordem de compra em um valor alto e uma ordem de venda em um valor baixo. Pera aí, então se eu comprei uma determinada quantidade de Bitcoin gastando 100 reais, por que que já tem uma ordem de venda para vender ele por 90? Então assim, isso daí não faz sentido. Marcos, mas o que que tem a ver? E se a pessoa quiser fazer isso, né? E aliás, por que que alguém faria uma burrada dessa? Então ela tá querendo prevenir quem comete algum tipo de engano? Então, o que acontece é que recentemente tivemos um problema aí em relação a robôs de operações que tiveram a sua chave de API hackeada. Como que funciona essa questão de chave de API? Eu, por exemplo, trabalho com um robô de operações chamado Nail Network e daí como que funciona? Bom, claro, se você quiser conhecer, saber como é, não tô querendo explicar isso pra você agora e te oferecer o robô. Se quiser conhecer, ver como que ele tá funcionando, enfim, é o segundo link na descrição, tá? Mas como que um robô, no geralzão, funciona? Você deixa o dinheiro dentro da Binance, daí pelo robô você faz uma conexão com a Binance. E o robô, ele fica impedido de sacar o seu dinheiro que está na Binance, ele só pode fazer operações de compra e venda. Daí você pensa assim, ué, então por que que alguém ia querer hackear um robô de operações pra fazer isso? Simples, por quê? Muitas vezes, o cara que fez o hack, ele quer fazer o preço de uma determinada moeda subir, ou então cair. E nisso, ele já, depois que ele consegue hackear a API, ele pega toda aquela base de usuários do robô de operações. Por exemplo, vamos supor, o robô de operações tem aí mil, dez mil, cem mil pessoas. Acontece, tem uns robôs aí bem parrudos. E ele vai pegar conta de todas essas pessoas, usar o máximo de saldo que elas tiverem e mandar todo mundo começar a comprar, 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 vender, estabelecer várias ordens pra subir o preço de uma moeda. E nisso, o hacker, hoje, originalmente, ele já vai estar com várias ordens de venda no ativo, formando uma escadinha. Aqui eu vou vender o ativo por 50, aqui por 75, aqui por 100, aqui por 200. E daí, ele consegue vender pra toda essa galera. E claro, existem várias outras formas dele se beneficiar, ele pode também utilizar o mercado de futuros, pode estar alavancado, enfim. Isso daí é só um exemplo básico do básico pra você entender no que tá acontecendo. Mas, aí é que tá, a própria Binance comentou que existem estratégias de usuários que justamente, inclusive, envolvem a estratégia de você colocar ordem de compra, ordem de venda e várias ordens em forma simultânea. Então, o que que vai acontecer? Quem trabalha via API, talvez comece a ter algumas limitações. Não o usuário tradicional, por exemplo, da Neio. A Neio, você selecionou uma estratégia. É assim que funciona, você selecionou uma estratégia e acabou. Mas, tem pessoas que utilizam vários robôs de operações, tem várias APIs configuradas. Ou então, robôs que permitem múltiplas estratégias para mesmos pares de ativos. Então, essas pessoas especificamente, vão passar a ter um probleminha aí, na hora de realizar a operação. Isso, mas claro, isso daí a gente tá falando só de usuários avançados e tudo mais. Mas, ainda assim, essas pessoas provavelmente operam com valores consideráveis e, para valores maiores, a própria Binance já tem uma solução para isso, que são as subcontas. Então, dentro da corretora, você vai ter várias outras contas no seu próprio nome mesmo, sem precisar fazer esqueminha, que você vai conseguir segmentar via API para trabalhar. Então, a Binance tá fazendo isso para impedir manipulação mercadológica oriunda de hackers que roubam chaves de API.